Música Aldinho, outro ponto também a ser discutido é a mobilidade da cidade. Você dirige, você é motorista, você está no centro de Carpina. A gente sabe que o trânsito de Carpina precisa evoluir no sentido de organização, porque é uma cidade que, segundo o levantamento, tem 35 mil veículos cadastrados aqui da cidade de Carpina. São muitos veículos, entrem boto, carro, Kombi, caminhão, ou seja, a gente precisa dar uma melhorada na questão do tráfego, no direito de ir e vir da população, na mobilidade. Carlos, caso o Aldinho se torne prefeito de Carpina, tem algo sendo discutido nesse sentido no seu projeto, no seu plano de governo? Com certeza. Hoje a gente já tem um grande nome em frente da nossa página, né? Na segurança de Carpina, que é o coronel Pires. E ele, hoje, a gente passando nas andanças, e a mulher, até o comerciante, ele falou da sensibilidade. Entendeu? Mas isso aí, nós estamos, já vamos conversar com o nosso secretariado, né? E vamos colocar secretariado competente para administrar a pasta, e vamos ter também essa responsabilidade e esse compromisso com Carpina. Já estamos colocando em pauta e discutindo sobre a nossa mobilidade. Temos até também, já que já era para ter saído nessa gestão, e eu tenho fé que daqui para dezembro saia, a nossa ciclovia, Rua dos Tamarinos, centro da cidade, a gente já estamos colocando isso em planejamento. Francisco Júnior, estamos no projeto de crescimento. Estamos numa visão de crescimento. Carpina não vai retroceder, porque hoje eu tenho uma visão para frente, ter uma visão de prosperação. Então, nada vai passar ao meu exódio, não. Nosso secretariado vai ser bem, bem, como é que eu digo, convocado. Música 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 Música